Eu vou contar a história agora da Marisa e do filho dela, Enzo, 14 anos. Eles moram na minha querida Vila Prudente, Zona Leste de São Paulo. Tava escrito Zona Norte, mas é Zona Leste. Eu, pô, nasci na Vila Prudente. O adolescente queria vender um videogame pra comprar um computador. E ele fez um anúncio. Um garoto cheio de atitude e tal, anunciou o videogame num site especializado em compra e venda, colocou lá R$ 950. Aí apareceu um interessado, disse que queria comprar, falou, olha, eu até pago um pouquinho a mais se você tiver jogo, tá, papapá. Ó, legal. O menino fez a venda. O comprador mandou um vídeo pra comprovar a identidade, se apresentou como advogado e a Marisa, a mãe, preparou tudo pra entregar o videogame. Contratou um motoboy pra fazer a entrega. Só que o motoboy, quando chegou na casa dessa mãe e desse filho, o motoboy falou, senhora, só um minutinho, eu tô desconfiado aqui. Eu acho que vocês vão cair num golpe. Ela falou, como assim? O Eduardo, o motoboy, ele percebeu alguma coisa estranha. Ela falou, olha, acho que vocês vão cair num golpe. Vamos ter algumas certezas aqui? Aí o Eduardo avisou ao comprador que só retiraria o videogame se ele fizesse o pix pra Marisa. Resultado? Era mesmo um golpista. E nós encontramos outra vítima do mesmo golpista. Um ajudante geral que, infelizmente, não teve a mesma sorte. O Elias enviou um notebook pro golpista e perdeu mais de dois mil reais. Mônica Simões tá nesse caso. Ela encontrou a mãe e o filho e também esse motociclista que, na verdade, ele foi uma bênção na vida dessa mãe e desse filho, né? Evitou um golpe e por isso eles vão levar aqui, ó, o troféu. Balanço geral, roda a reportagem. Enzo tem 14 anos. Costumava adorar o videogame que ganhou dos pais quando era criança. Mas quando entrou pra adolescência, o interesse mudou. Eu precisava comprar pra estudar a casa da escola que tem CMSP, negócio de estudos. Aí eu acho muito melhor do computador que no celular. Porque as coisas meio pequenas eu preciso fazer mais rápido as provas, prova paulista. Marisa achou a ideia boa. Mas para pagar o notebook era preciso primeiro vender o videogame. Foi o próprio Enzo que se encarregou de anunciar o equipamento no site famoso, que intermedia esse tipo de negociação. ele pedia 950 reais pelo videogame. Aí o computador, como falou que era pelo anúncio, pediu o contato dele do celular, do zap. Aí ele pegou o zap e começou a falar com ele. Eu só escutava ele falando assim, não, então, é que eu tenho um videogame, isso aqui, aí manda umas fotos. Aí ele mandou as fotos pra ele. Parecia bom demais pra ser verdade. O interessado achou que Enzo estava pedindo pouco pelo videogame. Ofereceu pagar 300 reais a mais. Ou seja, Enzo receberia 1.250 pelo equipamento que já tem quase 15 anos. Eu vi que lá você está anunciando por 950, só que eu vi aqui o preço de mercado dele, não acho justo, vou pagar 300 reais a mais e vou ficar com o videogame. Para passar segurança aos vendedores, o homem mandou esse vídeo informando que é um advogado e mostrando até a carteirinha da Ordem dos Advogados do Brasil. Marisa se comprometeu a ir com o marido entregar o videogame ao comprador, mas ele tinha pressa. Alegou que era presente de aniversário para o filho e mandaria o motoboy buscar. Aí ele falou, ah, eu vou comprar porque hoje é aniversário do meu filho. Eu estava aqui conversando com a minha mulher e a gente se interessou, achei bom o videogame, é o jeitinho que ele quer, ainda mais com jogos. O suposto comprador só não esperava contratar o motoboy esperto, antenado e de boa índole. O Eduardo desconfiou que Marisa e Enzo poderiam cair em um golpe e fez uma exigência ao homem que o contratou. Só levaria o notebook se Marisa recebesse um Pix com o valor do equipamento. Almocei a vender o PS3 aqui pelo ******. Chamou o motoboy, que sou eu, só que quem chamou não foi ela, foi o comprador, né? E infelizmente era golpe. Eu avisei para ela, alertei ela, ela foi... E graças a Deus não foi. Graças a mim ela não levou o golpe. É, foi maravilhoso. O cliente ainda me xingou, falou que eu atrasei, arrastei. Que vai me matar. Que vai me matar. É brincadeira. É, velho, não é fácil não. Não, eu vim retirar uma mercadoria. Aí eu falei, ah, tá, do videogame. Na hora que eu falei do videogame, o motoboy olhou para mim assim e falou assim, moça, videogame, é... Mas você comprou, ele já pagou, né? Não sei o que. Eu falei assim, não, é para eu te entregar. Ah, motoboy, só que eu tenho que fazer um vídeo de entregando para você, não sei o que. Ele falou, tá estranho isso. Moça, é golpe. Motoboy, por aplicativo, ele sofreu as consequências de não ter pegado a mercadoria. O golpista ficou furioso e enviou diversas mensagens ofensivas pelo app. Marisa e o filho Enzo conseguiram escapar. Mesmo assim, o menino está triste e decepcionado por não ter vendido o videogame. Eu fiquei com meio triste na hora, mas dá bem que não, ele não conseguiu pegar meu videogame, eu consegui voltar para casa aliviado. A Marisa queria vender o videogame do filho para comprar para ele um notebook como esse. Um equipamento que muita gente vende através do mesmo site que a Marisa usou. O golpista estava de olho nesse site. Encontrou um homem que queria vender um notebook. Fingiu estar interessado e do mesmo jeito que tentou enganar Marisa. Conseguiu pegar o notebook do anunciante sem pagar por ele. O golpista achou outra vítima. Elias é ajudante geral. anunciou o notebook dele por R$ 2.600. O dinheiro seria usado para quitar uma dívida. Logo apareceu um interessado. Um homem que parecia ser de confiança. Afinal, mandou até um vídeo para comprovar que era um advogado. Sim, é um vídeo idêntico ao que Marisa recebeu. Enviado pelo mesmo homem. O que as vítimas não sabem é se ele é o golpista ou se ele está usando um vídeo de outra pessoa para aplicar os golpes. Elias teve um prejuízo de R$ 2.600. O motoboy levou o aparelho eletrônico e o dinheiro não caiu na conta? Não caiu na conta. Aí ele... É difícil de falar sobre isso, né? É que eu precisava do dinheiro para pagar as minhas contas, né? Aí eu só vendi por isso. Eu gostava do notebook. O notebook era muito bom, ele. Elias mandou um notebook e depois disso, as conversas que estava tendo por mensagens com o golpista pararam. Elias foi bloqueado. O que chama bastante atenção nesse caso é que os dois receberam o mesmo vídeo do golpista. É um vídeo que ele se apresenta como advogado, claro, para evitar que as vítimas desconfiassem. Agora, quando vocês se encontraram e viram essa situação, qual foi o sentimento? Eu fiquei surpresa. Eu fiquei... Eu falei, caramba, o mesmo, o mesmo. E o sentimento de revolta. E revoltada com isso também. Com a revolta. E mais triste pelo caso, né? É difícil falar disso. É que eu precisava, né? Precisava do dia. Desculpa. E você se emociona junto? Eu me emociono porque eu, graças a Deus, um motoboy me abriu os olhos e eu não caí. Mas eu me incomodo porque ele cair nessa, né? Não é fácil. Não é fácil mesmo. A gente pensa no próximo, né? Nós tentamos falar com o homem que quis comprar os aparelhos, mas ele não nos atendeu. Eles registraram o boletim de ocorrência e torcem para que o suspeito seja identificado, para que novas vítimas não caiam no mesmo golpe. Foi o Moto Anjo. E engraçado que o nome dele é Eduardo. Meu marido chama Eduardo e meu filho é Enzo e o dele é Enzo. Olha que coincidência. Você acha que se não fosse ele você teria caído? Se não fosse... Eu tinha caído. Graças a Deus não foi. Graças a mim ela não levou o golpe. É, velho, não é fácil não. E pode ser que ele esteja usando a imagem de alguém que ele recebeu esse vídeo de alguém confirmando que era a pessoa ele usa para aplicar golpes. Quer dizer, pode ter uma outra vítima aí e outras que vão surgir.